Chegou! A gente tava na gandaia, mas a gente chegou, a gente não esqueceu de vocês! Jamais! Jamais! Opa, deixa eu fechar aqui, tá fazendo barulho aqui, puta merda, tá voltando tudo som aqui, dá-se-me! Ô puta merda, ô puta merda! Tá gritando tudo aqui. Pronto! Êêêê! Agora foi, agora foi! É! Ah, linda, Amanda! Amanda, tá valendo o quê? Você foi bem na prova, adorei saber! Yes, hoje temos a Amanda aqui! O pessoal tava falando, a Amanda falou que tava de TPM, tava chata, roda chicleta também. Gente, tá chata vindo falar com a gente! É! Aí, pode vir, não tem problema! Ah, Amanda também tava morrendo de saudade de vocês, eu, sério, eu tô sentindo falta disso aqui, eu tô achando tão legal, é muito legal, a gente tá batendo o maior papo! Já me sinto uma amiga de vocês! E aí, quando a gente vai se encontrar, hein? Temos que nos encontrar, né? Ó, já fiz a brincadeira, eu tô de batom, vocês perceberam já? Tem batom no meu dente? Tem batom no meu dente, amor? Vocês viram o vídeo do elogio, não é? Não viram que o Diego não me avisou que tinha batom no meu dente? Ele queria, ó, me ferrar! Me ferrou! Me ferrou e aí botou o vídeo no ar comigo com batom no dente! Deixa eu falar! Vê se isso é honesto! Vai, meninas! Sério, me defendam! Isso é honesto! Tá lá atrás da câmera, não podia me avisar que tinha batom no dente? Deixa eu falar uma coisa! Não dá, velho! Pra quem não sabe o que ela tá falando, teve um vídeo na segunda... Não! Na quarta-feira! Ela fez... Foi na segunda ou foi na quarta? Na segunda! Na segunda-feira, a Daphne fez um vídeo falando porque que elogiu... Mentira, foi na quarta! O arroz foi na quarta! Não foi o contrário! Foi aqui que tá o contrário! Enfim, essa semana a Daphne fez um vídeo falando... Essa semana passada! A Daphne fez um vídeo falando porque que elogio é saudável! E ela fez ali na frente da câmera sozinha o vídeo, eu fiquei na parte de trás como diretor do vídeo, assisti o vídeo inteiro, editei o vídeo e eu não vi, eu juro por Jesus, eu não vi o batom no dente dela, cara! Viu? A Lara falou que não foi honesto isso, Diego! Eu juro! Você viu, né, Lara? Eu juro! Ele veio falar pra mim que ele editou o vídeo e não viu o batom no meu dente! Eu juro! E a Daphne, ela vê o vídeo, às vezes... Às vezes, na hora que eu acabei de editar, eu mostro pra ela. Só que essa semana tá muito corrida, eu editei, subi no YouTube, ela foi ver, o vídeo já tava no YouTube pronto. E aí, ela foi ver... Falei, e esse batom no meu dente? Falei, hã? Que batom no dente? E aí, na hora que eu fui assistir no YouTube, tava lá o batomzão, eu falei, caraca, eu não vi isso, cara! Ah, agora deixa, aí a gente botou uma enquete lá pra vocês responderem. Quem respondeu a enquete lá? Porque tem uma enquete no card, assim, tem uma enquete lá. Por que o Diego não avisou? 75% das pessoas falaram, por que o Diego não avisou ela? Desculpa. Por quê? Por quê? Não entendo. Desculpa. O Ferozito tá aqui, Martinho, já tá aqui no colo, tal, todo animado, ele já tá querendo beber água da minha caneca, mas vamos segurar um pouquinho pra ele beber água da caneca já já, porque eu tô com sede. Acontece, né? É, então, acontece. Essas coisas. Eu também não vi o batom, tá vendo? A Rosa também não viu o batom. Não tá tão óbvio. Meu Deus, o batom tava no meu dente, tá na cara. Ai, gente, fiquei morrendo de vergonha. Aí, depois que eu vi o vídeo, eu falei pro Diego, meu, olha o batom no meu dente aqui, o que a gente vai fazer agora? Aí, ele falou, ó, não dá pra gravar de novo, aí, tipo, né, vai lá, Daphne, se vira, bota a cara bonitona de batom no dente, e aí fui, né? Caralho do céu. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Oi, Crislein, tudo bem com você? O Leonardo, pra me ajudar, tá dizendo que viu o vídeo todo olhando pro dente. Obrigada, Leonardo. Você viu, né, que legal que ele é. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Boa noite, Paulo, tudo bem? E aí, Vini, a Vini tá perguntando qual a melhor refeição antes de um treino funcional à noite. A melhor refeição é uma refeição completa, com carboidrato, proteína, vitaminas, essa é a melhor refeição, desde que você tenha tempo pra fazer a digestão. Se você não tiver tempo pra fazer a digestão, você precisa garantir que pelo menos carboidrato você tenha antes desse treino funcional, porque treino funcional gasta muita energia. Se você não tiver carboidrato pra ter essa energia, você vai ter problema. Tornado. O Oli não está aqui hoje, Martinho. O Oli prometeu voltar, ele vai voltar em algum próximo vídeo aí do VEDA, durante abril, mas hoje ele não tá aqui. O Oli tem o Igor, que vocês não conheceram. Que ele estava dormindo na hora do Alvivo, é. É o filho do Oli e da Dasha. Quem viu ontem o Alvivo conheceu o Oli e a Dasha. A Dasha é russa, é a mulher do Oli. E eles têm um filho de um ano e pouquinho, e o Igor chegou aqui e oito horas era o horário do Igor ir pra cama. Então a gente improvisou uma cama aqui na nossa cama, o Igor ficou dormindo durante o Alvivo todo. A hora que a gente acabou ao vivo, eles precisavam ir embora já. Eles acordaram o Igor e foram embora até sem comer chocolate. Eu lembrei hoje, que a gente falou de chocolate e o Feroz está dormindo no meu braço. E a gente falou ontem de chocolate, que a gente acabou ao vivo e comeu chocolate, a gente não ofereceu chocolate pra eles. Verdade. O Oli, se você estiver vendo isso, a gente não quis regular o chocolate, foi mal. Eu vou te dar chocolate quando você vier aqui de novo, Oli. Viu? Olha lá, o Oli tá aqui, ó. Onde está o Oli? Eu volto. Volto? Volto. Volto e o pessoal tá pedindo, você viu? Estamos devendo chocolate, inclusive, pra você. Oi, gente. É isso, é isso. O Martim já tá falando em russo com o Oli. Quem tava ontem aqui aprendeu muito russo, porque a Dasha, mulher do Oli, é russa. E a gente ficou falando em russo muitas coisas com o Martim. O Martim também manja tudo. O Martim é poliglotíssimo. O Diego tá salgado. É, então, acho que eu tô suado. O Feroz tá adorando isso aqui. O Denis pediu pra gente mandar um abraço pra JF. Onde é JF, Denis? Um abraço. JF é uma pessoa. Ou algum lugar. Eu acho que é um lugar, não é? Poderia ser João Francisco. É. Ou João Fessoa. João Fessoa. Diga aqui, que é JF, Denis, que a gente manda um abraço. Denis, você é o goleiro do São Paulo, Denis? Por acaso você tomou um gol hoje do São Bento e você não me avisou? Oi, Isa! Oi, Bruno. Eu tô ligada no 220 porque a gente acabou de vir no aniversário de um amigo nosso. E a gente tava lá jogando um jogo de estratégia. E aí a gente tava ligado, assim, prestando atenção. Aí, pra todo mundo que tava falando que já ficou aí no final de semana, vamos contar que estávamos aqui tomando uma breja de boa com os amigos. Comemorei no aniversário. Não tomamos breja... Mentira, a gente tomou breja no sábado. A gente viveu breja no sábado e no domingo. Mas sem excesso. Foi bem pouquinho. Mas é pra interagir, pessoal. Tava todo mundo de boa, batendo um papo, né? Um papinho. E foi muito legal. Por isso que eu tô ligada. A gente tava prestando atenção no jogo, então eu tô meio acordada, sabe? Porque era um jogo de estratégia e tal. Chama Settlers. Alguém aí sabe jogar Settlers? Foi a primeira vez que a gente jogou, né? A gente tava quase ganhando. A gente saiu no meio ainda, porque o jogo não terminou. Foi. Porque tá jogo de estratégia legal, assim. Mas a gente não acabou o jogo. Pra vir aqui pra live falar com vocês. O que vocês acham do sushi, Ana Cláudia, tá perguntando? Cara, sushi... No geral, a alimentação japonesa, peixes, etc., é muito boa. Exato. Eu não sei exatamente qual é a receita oficial do sushi. Porque eu vi um amigo meu fazendo uma vez. E ele fazia aquele arroz do sushi. E ele botava açúcar e sal refinado. Então eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Eu não sei. Açúcar? Açúcar. Sério? Sério. Eu achei que era só um arroz meio empapado, assim. Não. Tipo, você bota água a mais. E não põe nem sal, né? Porque vocês já devem ter reparado que o arroz do sushi nem tempero tem. Porque quando você vai... Na grande maioria das vezes eles comem com shoyu, que já é bem salgado. Eles fazem um arroz empapado sem tempero. Exatamente. Mas ele botou um açúcar e um sal no meio do processo ali de fazer o arroz. Então eu fiquei meio com o pé atrás. Então se alguém souber a receita oficial aí do sushi, escreve aí pra gente, pra gente saber. A Rosa tá tomando cerveja e corrigindo provas. Preparem-se, alunos. Vixe Rosa, tá trabalhando no domingo, gente. Vira de professor, amiga. Professor é assim, prova domingo. Não é mole, não. Ô, Amanda, o Kleber tá aqui, não tá? Ele já até comentou aqui. Tá aí. Oi, Ana Cláudia. Eu falei oi pra você, Ana Cláudia. Ela tá zoando aqui que homens não são detalhistas. Impressionante, né? O Leo falou que assistiu o vídeo todo olhando no meu batom, mas você viu que foi só... Apareceu o batom no meu dente em alguns trechos. É. Só. É... Não foram em todos. Porque como a gente grava... É... Porque a gente erra. Não sei se vocês sabem. Vou aqui entregar. Mas a gente erra na hora de gravar. Por incrível que pareça. Muito. A gente erra. Então a gente tenta sempre gravar da melhor maneira pra ficar um negócio legal. Então a gente erra, né? E aí você vê que tem um pedaço que eu tô com batom no dente, tem outro pedaço que eu não tô. Aí tem outro pedaço que eu tô. Falei pra ele. Falei, meu, você queria brincar comigo, zoar da minha cara? Porque ele botou o vídeo. Eu até falei, meu, depois coloca lá uma anotação falando que você não viu, né? Porque, tipo, parece que foi de propósito o negócio. E ele tá falando que não foi. Eu não sei se não foi. Gente, o que vocês acham? Eu juro que eu não vi. Meu, o cara editou o vídeo todo e não viu o batom no meu dente. Eu juro que não. Alguém dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Eu tenho duas perguntas pra vocês. Na verdade, assim, uma pergunta é aquela pergunta clássica que a gente faz em toda live. Quem? Ó, só a Rosa e a Isa não viram o batom. Tá vendo? Mas não é justo. Porque a Rosa e a Isa são umas fofas e elas não viram, mas também, tipo, porque elas tão querendo... Elas tão sendo legais comigo. Porque elas viram assim e elas tão falando só pra eu não ficar chateada. Porque eu fiquei incomodada. Eu fiquei, lógico, né? A pessoa fica zoando na minha cara porque eu tô batando na cara. Gente. Quando acontecer alguma coisa engraçada no vídeo e eu vir, eu vou colocar alguma coisa escrito no vídeo, tá? Na própria edição. Como eu coloquei no card, é porque eu não vi, eu não conseguia mais editar. A gente colocou no card aquela pesquisa. A única coisa que era, era aquilo pra zoar, porque eu não vi na edição. Se eu visse na edição, eu ia fazer alguma coisinha pra zoar. Mas eu queria fazer aquelas duas perguntas lá. Primeiro... A Rosa vai assistir de novo pra ver. Primeiro... Não fica zoando na minha cara, a Rosa, por favor. Quem é a primeira live que você tá assistindo do Saúde na Rotina, por favor, escreva aqui no bate-papo. Tem muita gente conhecida, muita gente que a gente já conhece, mas a gente queria saber, sempre tem a chance de ter alguém novo que tá vendo ao vivo pela primeira vez e a gente quer saber. Então escreve no bate-papo se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo ao vivo do Saúde na Rotina. Ah, gente, que fofa. A Caroline também não viu o batom no meu dente. Tá vendo? Que bonitinho. Não é eu que sou pouco detalhista. Você que é muito detalhista. Não, é que acho que o assunto... Também foi um assunto legal, vai, gente. Eu adorei fazer o vídeo. Eu vou dizer que foi muito legal fazer o vídeo. Vocês viram o meu rosto fazendo o vídeo. Eu fiquei, tipo, eu fiquei arrepiada de verdade pra aquela hora que a gente tava falando. Eu fiquei mesmo, sabe? Foi, tipo... Eu tô sendo muito sincera. E foi, tipo, muito legal, assim. Porque vocês são... Ah, vocês são tão legais. Então, ó, a Letícia tá dizendo que é a primeira live. A Lidy Lirian tá dizendo que é a primeira live. Deixe seu nome aqui pra gente saber seu nome. A Daniele Lopes, euzinha, primeira live. E antes que é a primeira live. A Cifaria, primeira live. Sejam muitos bem-vindos, todos vocês. Nós estamos fazendo live todo dia, em abril. E a gente tá gostando muito de fazer live. Tá um pouco complicado pra esse negócio de... Ah, tem compromisso, tem que sair correndo. Porque tem live lá e a gente pode ficar sem fazer live. A gente tem saudade de vocês. Sim, nós estamos nos apegando. Mas, cara, tá sendo muito legal, muito legal conversar com vocês todo dia. Kleber falou... Pô, Goiabas, a ex mandando mensagem bem na hora da live. Ninguém merece. Xiii! É, mensagem de ex, meu amigo. Xiii! Eu falei, eu tinha duas perguntas. Eu fiz uma. A outra eu esqueci. Hã? Eu falei pra eles. Eu tenho duas perguntas aqui pra fazer. Eu fiz a pergunta quem era a primeira live que tava fazendo. A segunda eu esqueci. Não sei. Você não me contou. Ó, a Lara também não percebeu o batom no meu dente. Gente, vocês são muito fofas. Sério. Coisa louca. Eu esqueci outra pergunta. Que impressionante. O Ali, você tem que voltar. Sério. A Isa tá fazendo a minha mãe assistir aqui. Primeira vez dela. Um beijo pro Mãe da Isa. Oi, Mãe da Isa. Aliás, belo nome. Você escolheu pra sua filha. Parabéns. Jaqueline. Oi, gente. Oi, gente. O Oli tá dizendo. Já avisei os vizinhos todos que tá rolando a live de vocês. Prepare-se pra enxurrada de amor. Aff. Você saiu e gritou na janela? É a sua cara. Sair e gritar na janela. O Giovanni tá dizendo que é a segunda live. Show de bola. O Igor tá perguntando como foi o aniversário que a gente tava. O Igor foi bem legal. Tava bem legal. Mas não acabou, né? A gente saiu no meio. É, não tinha acabado. Tinha acabado de chegar a pizza. E a gente saiu sem comer a pizza. Mas a gente tava lá jogando jogo de tabuleiro e beber cerveja. Comendo petiscos. Queijinho. Tinha até queijinho. Tava bom. Tava da hora. Mas a parte boa que a gente não comeu cerveja é que a gente vai experimentar. Que a gente não comeu cerveja. A gente não comeu petiça, viu, Wally? Não rolou petiça hoje. Que a gente não comeu pizza é que este vídeo é uma das lives que tá sendo apoiado por essa loja querida que é a Helva Verde. Então vocês conheçam a loja da Helva Verde porque tem produtos muito bons com preços muito legais. E tem uma coisa muito legal que a gente vai falar hoje que vocês já falaram em lives anteriores. Um deles é este belo, opa. Opa, tá se fazendo sujo. É creme de amendoim. Creme de amendoim que eu estou comendo com a minha bolacha de água e sal. E é creme de amendoim integral que vocês perguntaram pra gente o que a gente achava do creme de amendoim. E iremos falar hoje sobre o creme de amendoim. Já que estamos aqui, vamos bater um pouco sobre isso. Cara, isso aqui tá sendo uma coisa que a gente tá fazendo de lanche quase todo dia. Porque ele é docinho. Mas não é muito doce. Não, é aquele negócio. Você não vai com a intenção que você vai comer um suspiro, entendeu? É. Porque ele é bem de leve. Não, e nem aquela pasta de amendoim que tem muita gordura. A única gordura que tem aqui é a gordura do amendoim que é monoinsaturado. Então é uma gordura boa. Olha isso. Vamos mostrar a informação nutricional pra vocês, ó. Olha a informação nutricional. Afasta um pouco, senão dá pra ver. Ó. Dá pra ver aí, gente? Então tem carboidrato, tem fibra e tem gordura boa. Aquela tal gordura que a gente fala que é gordura boa, gordura do amendoim. E ele tem um gostinho que é doce, mas não é enjoativo. Então pra matar a vontade de doce, pra mim, tá sendo um negócio sensacional, cara. A Rosa tá dizendo que é uma pasta de amendoim com mingau, aveia e banana. Fica bom. Nossa, eu nunca tentei, assim. Uma boa combinação, cara. É? Fica bom. Eu nunca tentei. Vou tentar. Comer cerveja. É, foi, 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 né? Você viu que eu bebi cerveja mesmo, né, Kleber? Como começar uma treta? Biscoito ou bolacha? Gabriel, cuidado com essa pergunta, cara. Cuidado com essa pergunta. Ontem deu mó bafafá. Quando vai vir a carovaz? Vix. A carovaz vai vir quando ela lembrar. Porque a carovaz, ela é meia voada. É. A gente já convidou ela, já falou pra ela que tá tendo live. Só que a gente precisa ligar e falar, ó, Carol, é tal dia, tá? Vem, vem. Aí ela vem. Mas a gente já convidou mais de uma vez a Carol. Ela falou que vai vir. Ela só tá esperando o abril passar pra gente falar, ó, e aí, você não foi? Ela falou, aí é mesmo. Aí é mesmo. Aí é mesmo. Mas eu vou ligar pra ela, ela vai vir, vou ver se ela vem essa semana já. Não, essa semana não, que a Daphne não tá. Essa semana eu vou aproveitar que a Daphne não está e eu farei... Eu tô aqui. E eu farei, como a gente fez na terça passada, treinos ao vivo, porque daí vocês podem me maltratar como vocês fizeram, que eu contei pra Daphne. A gente pode fazer um treino, vocês vão falando dos exercícios, eu vou fazendo, que nem a gente fez com os abdominais que eu fiz, que vocês quiseram me matar, tá? Mas se a Carol vier, vocês se preparem, porque ela sempre traz cerveja. Vou fazer uma promessa aqui, então, agora. Você sabe que quando eu faço promessa, eu cumpro. Eu cumpro. Tá ligado? Então, deixa eu passar essa semana. Na outra semana, vocês também vão poder me maltratar. Vocês vão escolher o treino que eu vou ter que fazer. Beleza? Boa. Vamos bater? O acordo bateu, fechou, é nóis. Fechou? Boa. Nóis. Não vai ser essa semana, semana que vem a gente fecha, porque essa semana eu ainda tenho curso até quinta-feira, então verei vocês só na sexta. Ah, acho um vídeo legal do DR aí, pra mostrar pra eles quem vem na sexta. A gente falou com o pessoal do DR, do canal Destruindo Relacionamentos, que fazem skets sensacionais, eles vão estar aqui na sexta-feira. Você sabe que eu vou sempre acabar indo pra uns vídeos meio feministas, você sabe, né? Demorou. Vocês já viram o canal DR, gente? Eu parei aqui, porque eu tava... Vai procurar o vídeo que eles vão ver. Agora ele tá perguntando, tá dizendo, hoje lembrei de vocês, comemos banana, aveia e bife, igual o Diego. Nossa! Eca! Que nojo. Quem foi? Quem que chamou o Diego pra falar que tem bife, hein? O Gringo Play tá dando tchau, que ele tem que estudar. Ah, isso mesmo, vai estudar, gringo. A gente vai sentir sua falta, mas é importante, a gente entende. Cadê? Você fez mais vídeo? Manda o link aí que a gente assiste. Ah, Roberto tá desentadinho do Feralaz de Olho Grande. É, então. Esse cachorro aqui, ele é bem espertão, ele fica olhando aqui o que sobrar pra ele, ele come. Ah, a Rosa. O que vocês estão comendo? Ah, é, lembrei. Ah, é, lembrei. Ó, é uma bolachinha de água e sal com creme de amendoza. Faz um pra mim? Farei. Então, ó, fiz. Ah, obrigada, que gentil. Agradeço. O Diego é meio regulado quando ele passa, qualquer coisa que ele passa na bolacha ou no pão, ele é sempre regulado. Eu normalmente passo uma boa quantidade, né? Talvez eu esteja errada. Não, bota a cara, cachorro. Ai, ai, ai. Não enfia a cara, só quando te oferece. Ai, ai, ai. O creme tava na geladeira, então ele fica mais fortinho. Olha que bonitinho, ele não avança. Não avança. Ai, ai, vocês viram ele passar o patinho na cara. Ah, senhor, ninguém... Ah, gente, não. A cara, a cara dele, a cara dele. Essa é cara de pau, né, cachorro? Tua ração tá lá, né? Malandex. O Wally tá dizendo que fez o pessoal do Bar da Frente tirar o Fantástico da Smart TV e colocar a live. Estamos vencendo. Wallyson, você sabe que eu te amo, né? Hashtag estamos vencendo. Paulo Cesar tá rindo, Manila Cabral. Cheguei agora, boa noite. Dafne tá fazendo técnico de nutrição, bacharel. Sucesso pra vocês. Ela tá fazendo um curso livre de nutrição, é rapidinho, são duas semanas. Pra ver se eu vou ou não fazer a faculdade, definitivamente. Boa. É um bom pensamento isso, na verdade. Ah, feroz também quero, dó. Pois é, Cris, né? Tá vendo? Adelino. Eu queria saber se você acha legal correr com casaco. Perde mais rápido ou demora mais? Não, Adelino. Quando você corre com casaco, a única coisa que você faz mais é suar. Então, você vai perder mais água e sais minerais do seu corpo. É uma técnica que muita gente usa quando precisa perder peso rápido. Então, esses atletas de UFC que eles precisam perder peso rápido, eles acabam indo em sauna, eles acabam fazendo treinos assim com casaco, eles acabam desidratando pra perder peso. Porque você perde água do seu corpo, você perde peso. Porque a água pesa. A água pesa. É simples assim, essa garrafa é mais pesada com água... Eu dei uma cuspida agora. Essa garrafa é mais pesada com água do que sem água, né? Então, se você perder água do seu corpo, você vai pesar menos. O que não quer dizer que você emagreceu, né? Então, é uma técnica que era usada antigamente por gente que não entendia bem a relação entre suor e perda de gordura, né? Quando você perde água do seu corpo, você tá perdendo água... Quando você sua, você tá perdendo água e sais minerais. Quando você emagrece, você tá diminuindo o seu percentual de gordura. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, não é uma boa técnica, não. Você só vai perder sal, sais minerais e água. Tá, eu vou colocar aqui um vídeo que nem é tão feminista assim. Como seria o mundo se todo mundo fizesse Snapchat? Acho que vocês vão se divertir. É legal, é legal. Quanto tempo, o Leonardo tá perguntando, quanto tempo tem que esperar pra correr depois de comer? Uma horinha é o padrão ali da digestão, tá? Tem coisa que a gente come e faz a digestão mais rápido, tem coisa que é um pouco mais devagar. Você comeu uma feijoada, teu corpo vai pedir um tempo a mais pra digerir aquilo. Mas uma horinha é padrão. Calcula uma hora que tá bem. A Thaís Silva tá dizendo, adoro vocês, tá me ajudando muito com as dicas do canal. Obrigado, é pra isso que a gente faz o canal mesmo. Alex tá perguntando, quantos exercícios pra um único músculo são necessários pra hipertrofia? Eu faço cinco e falam que assim estou catabolizando. Pra quem não sabe, catabolizar é o contrário de anabolizar. Anabolizar é você criar mais massa muscular. Catabolizar é você perder massa muscular. Então, o que o Alex tá fazendo é fazer cinco exercícios pra tentar ganhar massa muscular. Então, dizendo pra ele que é tanto exercício que ele faz, que ele acaba perdendo massa muscular. Assim, não dá pra você saber isso pelo número de séries ou exercícios que você faz. Pra você estimular a hipertrofia no seu corpo, nos seus músculos, o ideal é você fazer o exercício até uma intensidade que ele perceba que ele precisa de mais músculo. Que o seu corpo precisa de mais força. Tem várias técnicas pra gente chegar nesse ponto. Uma das técnicas é fazer um número elevado de séries. Uma das técnicas é fazer um número elevado de exercícios, como você tá fazendo. Uma das séries é fazer... um dos jeitos é fazer exercício até exaustão. Então, assim, pode ser que você esteja perdendo massa muscular? Pode ser. Como evitar isso? Você tem que comer direito. Então, você tem que ter certeza que você tá se alimentando bem. Principalmente carboidrato e proteína. Quando a gente deixa de comer muito carboidrato, a gente perde essa capacidade de fazer treinos mais pesados. Porque se o seu corpo não tem carboidrato, não tem reserva de carboidrato, que a gente armazena em forma de glicogênio pra buscar energia, ele vai acabar quebrando o músculo pra buscar essa energia. Diferente do que muita gente pensa, ele não vai quebrar... ele não vai pegar estoque de gordura. Porque pra fazer exercício intenso, a gente não consegue usar gordura. Então, pra garantir que você não tá catabolizando, come bem, tá? Antes e depois do treino principalmente, mas o dia todo é bom comer bem. E experimenta fazer os exercícios até você sentir que você não consegue mais fazer repetições com a forma certa. Que a técnica das repetições é muito importante. Quando a gente tá fazendo, por exemplo, bíceps, e aí você tá fazendo bíceps, você tá lá fazendo o exercício, você tá lá deixando o cotovelo bonitinho aqui, esticando o braço inteiro e fazendo a flexão do cotovelo. Quando você já tá cansado e aí em vez de fazer esse movimento completo, você começa a vir até aqui o peso, você já não tá mais aguentando, você já não tá mais fazendo direito, tá? Então, calcula por aí e vai fazendo, vai deixando seu treino intenso e comendo direito que você vai hipertrofiar, tá? Boa. Boa. A Amanda falou que... Ai, meu Deus, pera que eu me perdi aqui. Mentira. Antes de eu falar o que a Amanda falou, a Elisange falou que comecei a fazer exercício, mas não mudei minha alimentação. Será que emagrece assim mesmo? Elisange, depende. O que você come? Né? Aí é que tá o grande x da questão. Porque assim, quando você tá fazendo atividade física, você tá mexendo no seu corpo queimando caloria, certo? Você tá gastando energia e aí você acaba queimando caloria. Só que assim, você tem que fazer uma... Você tem que pensar assim, se você comer, tipo, 5 McDonald's por dia e fizer meia hora de caminhada, vai resolver nada. Entendeu? Porque, né, o importante é você. Porque você pode reparar, até se tiver alguém aqui comenta, que a gente até tem bastante comentário assim no vídeo. Gente que faz reeducação alimentar, começa a perder peso mesmo antes de fazer exercício. Porque começa a comer direito, né? Comer menos porcaria, ingerir melhores nutrientes e tudo mais. Então, depende do que você come. Não dá pra afirmar que você vai perder peso só treinando e não fazendo reeducação alimentar. Então, você tem que ir lá, sentar e olhar o que você tá comendo e ver... Ver se tá fazendo um balanço positivo aí, sabe? Não lambe. Mas uma coisa que o... Curiosamente, o Tavion perguntou hoje pra mim é... Adianta, se eu for fazer um exercício e gastar mil calorias e depois sair pra jantar e comer mil calorias? Eu falei pra ele, falei, adianta. Porque a soma é zero. Só que o exercício, ele não é feito só pra você gastar caloria. O exercício é feito pra você ganhar condicionamento físico, pra estimular a sua massa muscular. Então, assim... Acelerar o metabolismo. Acelerar o metabolismo. Então, os ganhos que você tem com exercício vão além de fazer essa conta de matemática simples, né? De gastar calorias e... Ganhei calorias, gastei calorias, quanto que dá essa soma aí? Então... Pode fazer exercício, faz exercício. E... Mesmo que a alimentação não esteja lá grandes coisas. Mas aí você tem que ficar de olho, porque a gente... Sim, pra emagrecer... Pra emagrecer... O que que é emagrecer? Na verdade, emagrecer é você diminuir o seu percentual de gordura, tá? Então, se você aumentar o seu percentual de massa muscular, você tá emagrecendo. É o exemplo que eu tô dando todo dia aqui. Se eu peso 70 quilos e tenho 20% de gordura no corpo, eu treino, treino, treino. Amanhã eu peço 75, só que eu tenho 10% de gordura no corpo, eu tô mais magro, tá? Eu tô mais pesado, só que eu tô mais magro, tá? Essa é a diferença de emagrecer e perder peso. Perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. A galera simplifica e fala, ah, eu preciso perder peso. Você não precisa perder peso, né? Você quer perder peso, para de beber água que você quer perder peso. Mas emagrecer, que é o saudável, é outra coisa. Exatamente. Um beijo, Samara, pra você. Gabriel, não dá pra participar da live via Skype. Precisa estar conectado no YouTube, porque o Ao Vivo é transmitido pelo YouTube. É. Tá? Eu não sei. O Gabriel é primo da Mikann. Sério? Ele tava na live de sexta-feira. Ah, que legal. A Mikann é uma fofa. Uma fofa. Aliás, a gente vai começar a divulgar. Vai ter, na semana que estrear Game of Thrones, que é o dia 24 de abril, no domingo. Na semana anterior, a gente vai fazer 3 vídeos com a Mikann misturando saúde e exercício com Game of Thrones. Quem gosta de Game of Thrones vai pirar. Vai ser muito legal. Amanda perguntou, Diego, quando posso aumentar o tempo e a velocidade da corrida? Quando e como? Desculpa. Aumentar o tempo e a velocidade da corrida. Quando e como? Amanda, faz assim. Primeiro você vai caminhar aquele tempinho lá. Se você já faz isso, você me fala. Você vai caminhar 20 minutinhos, 30 minutinhos, 3 vezes por semana. Aí a gente passa pra fazer dia sim, dia não. E aí vai dar 3, 4 vezes por semana. Aí você vai tentar fazer isso 5 vezes por semana. Ok, beleza, não tô com dor muscular, tô tranquilo. Meu pé acostumou, minhas articulações estão de boa, não tô tendo dor muscular, ótimo. Aí a gente vai tentar aumentar o tempo que a gente faz essa caminhada. Se você não tem mais tempo, aí você vai aumentar, ou você já chegou no tempo que você quer, você vai aumentar a velocidade. Como que a gente aumenta essa velocidade? Você pode correr 30 segundinhos e aí volta a caminhada normal pra recuperar o ar. 30 segundinhos no dia foi de boa, você pode fazer aquela semana 30 segundinhos. Na semana seguinte você fala, vou tentar correr um pouquinho a mais. Você corre um minutinho. Tenta correr um minutinho seguido lá. Aí para, volta 2, 3, 4, 5 minutos, o tempo que você precisar pra retomar a respiração. Aí você vai e faz outra sériezinha dessa de corridinha mais rápida, tá? E assim aos poucos a gente vai colocando a corrida misturada na caminhada no nosso dia a dia, tá? É o melhor jeito. Tem muita gente que começa a correr do nada e aí acaba se machucando. Que não fez essa, não passou por esse processo, não teve essa vivência, não teve essa experiência. Então o corpo, ele tava tranquilo numa intensidade baixa e aí começou a ir pra uma intensidade alta do nada. Então você acaba tendo problema, tá? É isso. A Amanda falou que viu o vídeo do DR do homens, se homens menstruassem. É muito bom esse vídeo. Gente, assistam esse vídeo, é muito bom. Muito bom. É muito legal. Lembrando que eu sou asmática, então Amanda. Por isso que você tem que, aos poucos, ir controlando, tranquila, tá? Tem que estar uma velocidade que esteja confortável pra você, tá? Pra você não perder o ar. Então tem que ser bem aos poucos. Olha aí a Rosa te entregando que você comeu iogurte e não ofereceu pra visita. Que feio. Meu Deus, Rosa, faz tanto tempo isso. Que coisa feia ficar lembrando essas coisas. Rosa, eu tento ensinar as coisas pra ele aqui, mas tá difícil, viu? Eu tento educar, mas tá difícil, tá difícil. Isso foi na primeira live que eu comi o shake lá da Helva Verde com iogurte. A Adriana tava aqui do lado e ela comeu uma barrinha de cereal. Comeu, é. Eu ofereci, sabe quantas barrinhas cereais? Várias barrinhas cereais pra ela, ela comeu só uma. Então, assim, culpa da Adriana. A Lara perguntou se a gente já experimentou mingau de aveia com cacau em pó. Nossa, minha mãe fazia isso muito. É que ela fazia, às vezes ela fazia com cacau, às vezes ela fazia com canela. Mas ela fazia muito quando eu morava com ela. E eu comia às vezes, eu vou te confessar que eu demorei pra gostar de mingau. Eu não gostava muito, eu achava muito doce, enfim. Mas teve uma época que eu pirei, eu comecei a viciar, eu comi, de tanto que ela insistiu, eu comi. E, cara... É bom, né? O máximo. No frio eu prefiro, porque é quentinho, é uma delícia. Nossa, é a melhor coisa. Você comeu isso aí de pantufa? Nossa, é. Assistindo filminho? Você comeu mingau de pantufa, vendo filminho. É, da hora. A Ana Cláudia falou que a pasta de amendoim tá escura. Ela não tá escura não, é que... Sabe o que é? É porque a gente gosta muito dela e a gente tá comendo a valer, entendeu? Na verdade é um crime. E aí, ó, olha a cor dela aqui, ó. Aqui tem um potinho que tá sem a cor. Tá sem a embalagem. Porque a gente... Tá vendo que tá acabando? A gente comprou e a gente gostou muito, sabe? E aí a gente... Até quando a gente decidiu mostrar isso aqui pra vocês, foi porque vocês também ficaram perguntando sobre o que a gente achava sobre a pasta de amendoim e tal. E a gente falou, né? Vamos falar que a gente tá consumindo e a gente gosta. Mas eu acho que essa daqui... Essa daqui que vende na alva verde, ela é boa porque ela tem alfarroba e é feita com açúcar mascavo. Então eu acho que ela fica mais escurinha mesmo que a alfarroba. Ah, pode ser. Vocês sabem o que é alfarroba? A gente vai mostrar. Contem pra gente o que vocês acham sobre... Se vocês conhecem alfarroba. Eu admito que conheci faz pouco tempo pra entender o que era alfarroba. Eu não sabia. Isa, perder medidas pode ser considerado mais efetivo que perda de peso? Sim, principalmente... Puta merda, derrubei aqui no teclado. Desculpa, gente. Derrubei creme de amendoim no teclado. Eu sempre derrubo. Quem me segue no Snapchat vê que eu sempre derrubo. Eu tenho a hashtag lá. Eu sempre derrubo. Mas sim, no começo a gente perde medidas antes de perder peso. Porque quando quem tá começando a fazer exercício acaba ganhando um pouquinho de massa muscular. Então você acaba perdendo medidas antes de perder peso, né? Porque aí você perde gordura, mas ganha massa muscular. Então o peso acaba ficando pau a pau. Peso é melhor pra avaliar mesmo. A Lara tá lembrando a bela hashtag Caimanda. Olha o nude. Cadê? O Kaique chegou, é isso? Hashtag Kaique Nudes. Chegou o Kaique. Agora a Amanda esquece da gente. Agora a Amanda vai ficar falando aí com o Kaique e deixa a gente pra lá. Alfarroba é muito bom, né, Martinha? É sim. A Thaís falou que adora a gente que a gente tá ajudando muito com as dicas do canal. Obrigada, Thaís. A Letícia, eu só sei que parece com chocolate. Então, alfarroba parece com chocolate. Mas eu não tinha experimentado muito alfarroba. Aí outro dia aconteceu uma coisa curiosa. A gente foi experimentar alfarroba no leite. E aí a Daphne pegou o leite que eu tinha esquentado no micro-ondas e ela botou alfarroba pra mim. E botou como se fosse mescal. Cara, ficou muito doce. Mas muito doce. É. Tem que pôr menos. A alfarroba adoça muito as coisas. É, a alfarroba que a gente tem aqui, ele também é a alfarroba com um pouquinho de açúcar mascavo, né? É, mas tá. É muito boa. É muito boa, mas ela ficou muito doce. Então, é interessante porque você acaba comendo menos, né? Você ingere menos do que você ingeriria se você estivesse colocando o nescau no leite, por exemplo. Mas é bem bom, fica docinho. Eu achei que foi... é uma boa... É que eu... Ai, tá, gente. Vou contar. Eu não gosto muito de leite. Eu tô errada, tá? Eu tô errada. Não me sigam. Eu estou errada. Estou admitindo que estou errada. Mas é que ficou bom com o alfarroba. Eu preferi do que com o nescau, sabe? Cindy, tomar água morna com limão de manhã em jejum faz bem? Água com limão? O pessoal diz que faz bem porque limão tem vitamina C. Limão tem vitaminas. E eu preciso contar um negócio sobre vitamina C. Tomar água com limão é um troço que faz bem, né? Agora, isso é uma coisa... Eu estou dizendo assim. Ter água com limão na sua rotina é uma coisa legal. Um copinho. Emagrece? Não. Não emagrece. Então tem gente que faz dieta do limão. Aí você acorda cedo, você vai tomar um copinho de água morna, água gelada com limão. Já viu os dois. Não vai emagrecer. Antes das refeições, vou tomar um copo de água com limão. Não vai emagrecer. Depois das refeições, vou tomar um copo de água com limão. Não vai emagrecer. Vou tomar um copo de água com limão e pular no rio e morrer. Não vai emagrecer. Vou tomar um copo... Não vai emagrecer. Tá? Então, é assim. Ajuda porque limão é um alimento muito nutritivo. Mas não é milagroso. E o que eu vou contar pra vocês sobre a vitamina C é o seguinte. Aprendi no meu curso. Qual é a fruta que vocês acham que tem mais vitamina C? Joga aí no chat que eu quero saber. O que vocês acham? Vamos ver. Vamos ver que depois eu conto. Duvido eles acertarem. A Rosa tá dizendo, Daphne, eu tomo cacau com leite. Fica bom, Rosa. Porque o cacau, ele não é doce, né? Ele é mais forte. Mas ele mistura bem? Porque ele é difícil de misturar, né? É, não. A alfa rouba é difícil de misturar. O cacau é bem fininho. O cacau também. Não, o cacau é bem fininho. Porra, eu fui bater com banana. Amassar banana e botar cacau em cima. Ah, mas com banana ela é mais densa, né? Eu dou três dias pra aquele cacau entrar. Não, é que banana é densa. Mas o cacau é bem fininho. O alfa rouba é mais difícil de misturar no leite. Ana Cláudia tá perguntando. Mas é essa história de que leite é ruim pra saúde. Ana Cláudia, nós dois a gente segue a linha de vários nutricionistas amigos nossos que a gente acredita, que a gente confia que não tem nada de leite ruim pra saúde. O que tem assim, tem muito leite industrializado. E aí tem algumas coisas que eles colocam nesse leite industrializado que acaba fazendo mal. Agora tem leite da fazenda que você olha no ingrediente e ele é mais caro no mercado de fato. Você olha no ingrediente do leite e tá lá escrito leite. Esse leite tem algumas pessoas que dizem que faz mal. A gente não é dessa linha. A gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que leite faz bem e que é importante pra saúde. Principalmente pra fortalecer seus ossos. Mas esse leite da caixinha, por curiosidade mesmo, o pessoal que tá aí, por curiosidade um dia vai lá e vê os ingredientes do leite. Você vai ver que tem tanto estabilizante que você olha e fala, é sério, acabou o leite, só tem estabilizante. Por quê? Pra durar mais. Eles fazem isso pra fazer durar mais. E aí, a galera tá falando, acerola, limão, good berry. Good berry tem vitamina C, mas não é a fruta que eu ia dizer que está nos estudos. Ó, a Rosa tá dizendo que ele não mistura mesmo. Na hora ela bate no liquidificador com stevia. Ah, legal. Ah, com stevia pra dar aquela quebrada no forte, né? Porque ele é bem forte, né? Ele é bem intenso o sabor. Beijo, Samara! Beijo. Quantas bananas pode se comer? Eu já falei beijo pra Samara. Ah, tá bem de novo. A Daphne, ela lê os comentários de 10 minutos. Cleber acertou! É nóis! Aí, Cleber, é a goiaba. Mentira, cara. Goiaba é considerada a fruta que mais vitamina C tem. Melhor fruta, eu já sabia desde o começo. Por isso que eu chamo você de goiaba. Boa, 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 Cleber! Que da hora! Muito legal! Eu não sabia, eu aprendi no curso e achei muito legal. E é, tipo, é muito legal. E tem uma outra coisa. Você sabe que a gente consome... Tem uma recomendação diária de ingestão de vitamina C, né? Sabe como é? E são miligramas que a gente tem que ingerir por dia, né? E aquelas pastilhas efervescentes tem, tipo, 2 gramas. São muitas vezes a quantidade de miligramas que a gente tem que ingerir de vitamina C. E aí... Numa goiaba? Não, não na goiaba. Naquelas pastilhas. Ah, tá. Sabe? Aquelas pastilhas que você compra na farmácia. E aí... Sabe o que acontece? Sai um xixi. Sai um xixi. O corpo absorve, tipo, miligramas da vitamina C. Se eu não me engano, são 300 miligramas. E o resto sai um xixi. E aí você fala assim... Nossa, mas eles colocam lá 2 gramas de vitamina C naquelas pastilhas efervescentes. Mas então, é tudo jogado fora. Olha que triste. Ó, não é acerola, mas acerola tem muita vitamina C também, tá? Não, o que eu tô falando aqui não é que os outros... Tem muita fruta que tem vitamina C, na grande maioria aquelas frutas mais ácidas, né? Mas... É que no estudo eles falam que a goiaba, que é por porção, ela tem mais concentração de vitamina C por porção. Então, por isso que ela foi eleita a que mais tem vitamina C. Entendi. Entendeu? Mas é só porque ela, na porção ali, ganhou. Mas é muito legal, eu não sabia, achei curioso. O Martim tá perguntando. Diego, qual foi o máximo de peso que alguém perdeu com o Projeto Verão? Eu não sei, o máximo de peso que me contaram que perderam com o Projeto Verão foram 16 quilos. 16 quilos. Mas a gente não tem como saber, né? Porque as pessoas tanto podem falar um número X, como podem ter perdido mais, menos e não contar pra gente. Mas foram 16 quilos. Mas assim, o ideal é a gente ficar na casa ali dos 4, 5, tá bom. Mas tem gente que acaba perdendo mais por causa de uma coisa que a gente falou ontem na live, que quanto menos treinado você é, mais treinável você é. Então, se você é uma pessoa sedentária total e começa a fazer exercício, a tendência é você ter resultados mais rápidos do que alguém que já faz exercício há mais tempo. Então, é isso. A Ju perguntou se o multivitamínico diminui o apetite. Eu estou tomando há umas semanas e sim porque reduziu o meu. Será a impressão? Não. Não é impressão não. Porque falta de vitamina acaba dando fome, né? E o multivitamínico, como ele supri essas vitaminas todas, ele vai fazer você... E já vou deixar claro aqui, multivitamínico não engorda, ok? Não engorda. Foi uma coisa que a gente não falou no vídeo. Exatamente. Não possui calorias. Porque até hoje, os estudos feitos até hoje, nenhum comprova que vitaminas possuem quilo calorias. Então, o multivitamínico não engorda. Lembrando que a ciência da nutrição, ela está em constante mudança, assim como a medicina, a educação física. Conforme vão tendo mais estudos, as pessoas vão descobrindo. Só que até hoje, ninguém descobriu, ninguém provou que vitaminas têm quilo calorias, ok? A Ana Cláudia está perguntando, dá para fazer reeducação alimentar sem nutricionista? Então, dá. Tudo dá, né? É que quanto assim, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica a vida. Então, se você vai numa nutricionista ou num nutricionista e bate um papo, conversa sobre a sua vida, a sua rotina, as coisas que você gosta de comer, mais informação você vai ter que pode encaixar na sua vida. Mas você não precisa disso, necessariamente. Isso te ajuda muito, mas você pode partir do princípio de que a reeducação alimentar tem várias informações na internet que você pode ir atrás. Por exemplo, aquela que a gente fala sempre, de arrumar os horários que você vai comer. Se você conseguir arrumar os horários que você vai comer e dividir toda a comida que você vai comer no dia em refeições parecidas e menores, você acaba tendo um resultado, às vezes, mesmo com a própria comida que você já come. Mas se você pode ir num nutricionista, eu recomendo que você vá. Ah, eu falei que ia falar sobre Herbalife hoje. A Ana Paula está cobrando. Ah, só responder rapidinho. Ju, você perguntou se eu quero, se eu não vou fazer faculdade de nutrição. É um pensamento, é uma ideia ainda. Porque vocês sabem que eu preciso de tempo. Vocês me entendem? Não? Tudo bem, assim, existem algumas possibilidades que talvez se eu conseguir uma faculdade pública, talvez eu consiga fazer sem precisar de muito tempo. Mas, no momento, eu preciso, pra fazer o planejamento, eu preciso ter isso aí planejado, né amor? Sim. Mas é uma ideia, sim. Ainda não é certeza, mas é uma ideia. Eu acho que ia ser legal pra gente, todos. Pra vocês, pra gente aqui, ia ser legal. Vamos ver como vai desenrolar o tempo. A Dani L. Lopes está perguntando se a gente come carboidrato à noite. Sim. Sim. E sobre carboidrato à noite, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir. Opa, eu achei que estava dito, eu não estava. Martim, Glaucio, Martim falou que o E, a Glaucio também, que o E também tem vitamina C, viu gente? É muito bom também. A gente come carboidrato à noite, você pode assistir esse vídeo que você vai entender por que a gente come carboidrato à noite. A Ana Paula estava perguntando de Herbalife. Então, Herbalife. Eu não conheço todos os produtos da Herbalife, tá? Mas o que eu cheguei a conhecer, uma época que eu cheguei a trabalhar com Herbalife, cheguei a vender Herbalife, era o Shake. E o Shake era um produto muito bom. Por que que eu não continuei trabalhando com Herbalife? Porque eu sempre achei um produto muito caro, tá? Então, eu sempre achei que tinha produtos equivalentes no mercado por um preço menor. Então, eu não tinha muito cara de ficar convencendo as pessoas a pagarem mais caro por um produto que eu sabia que tinha um igual no mercado, que era muito mais barato, tá? Mas eu não conheço hoje, isso já faz muitos anos, e eu não conheço hoje todos os produtos da Herbalife. Então, tem gente que se adapta muito bem, e tem gente que tem um medo grande de Herbalife, porque tem um medo grande de suplementos, né? Então, esse medo de suplementos, a gente tenta aqui no Saúde na Routina tirar, porque suplemento pode ser um negócio muito útil. Desde que você compre um suplemento que preste, né? Porque como tudo na vida tem aquela coisa que presta e aquela coisa que não presta, né? Tem creme de amendoim que a gente indica que presta, e tem creme de amendoim que não presta, né? Tem arroz que presta, tem arroz que não presta. Você vai na feira, tem alface que presta, e você olha bem pra ver se tem a outra alface que não presta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, no geral, resumindo, eu acho os produtos da Herbalife um pouco caros, e aí alguém vai me chamar de muquirana, de pobre, e eu vou falar, que pobre e tal, não sei o que, então compra essas porcaria aí pela metade do preço. Eu vou dizer, olha, não me convenceram ainda que esse produto merece custar tanto dinheiro, mas enfim, mas quando eu conhecia mais, quando eu estudei mais o produto, me parecia uma coisa bem nutritiva, e por isso que as pessoas acabam ficando tão fanáticas por vender, porque elas realmente têm resultados, né? Se você troca duas refeições no seu dia, às vezes uma refeição no seu dia, por um produto que tem mais nutrientes do que a tua comida, do que o teu hambúrguer tinha, é claro que você vai ficar animado e vai querer vender aquilo pras outras pessoas, ainda mais ganhando dinheiro. Mas, enfim, como eu não estou ganhando dinheiro com a Herbalife, é isso. Mas, pelo amor de Deus, não é pra só tomar shake. É, nada na vida. Em nenhum lugar, em nenhuma cartilha da Herbalife, ela diz que você só tem que tomar shake, ok? Que nem tem uma tia aí que vai só tomar shake e morre. Não é assim, não funciona assim. Fala, minha filha, se você passasse o dia fazendo carinho no feroz e só, não comesse mais nada, você ia morrer também. Gente, não é o carinho no feroz que mata, é você não comer outras coisas. Aquela história de ter uma variedade de nutrientes na sua alimentação é super verdade. É a história de falar do prato colorido, que não seja M&M's, mas coloridos com frutas, legumes, verduras, a proteína, é importante. Isso é importante, o seu corpo precisa de vários nutrientes pra funcionar. Então, isso é importante, é importante que você tenha essa variedade. Então, entenda que você comer só um tipo de comida não é legal. O importante é você variar e comer e ingerir diferentes nutrientes. É, é verdade. Por que vocês estão dando tchau pra Amanda? Por que a Amanda tá saindo? Eu não tô entendendo. Vou fechar meu caixa aqui no hotel e ir embora do trabalho. Tchau, borrachudos. Ah, você tá no hotel. Fica, Amanda. Fica, Amanda. Se vocês convencerem a Amanda a ficar, a gente fica até 10 e 10. Eu acho uma barca furada esses produtos da Herbalife. Então, o problema da Herbalife é que ela tem um negócio em volta. E aí as pessoas acabam misturando, abre aspas, oportunidade de negócio com o produto. E aí as vezes tem gente que acha o produto ruim e acha o negócio bom. Mas aí acha tudo ruim porque o produto é ruim. Ou então acha o negócio bom, mas o produto, entendeu? Aí fica uma bagunça. Se a Amanda ficar, nós ficamos até 10 e 10. Meu Deus. Sinto que a Amanda já se foi. Amanda já se foi? Não, Amanda. Vários hashtag fica Amanda, Amanda fica, Amanda fica, Amanda precisamos de você. Ah, a Amanda acho que fechou o caixa do hotel. Coitado, já tá trabalhando. Não, ela ficou. Vai ficar. Yes. Yes. Quem ficou feliz que a Amanda vai ficar, que nós vamos até 10 e 10. Coloca um coração aqui nos bate-papos, por favor. O Thiago perguntou, Diego, por que os braços ficam tremendo involuntariamente quando a gente faz prancha? Tem um mecanismo específico neuromuscular que faz a gente tremer quando a gente tá muito cansado. Eu não lembro especificamente desse mecanismo, mas é basicamente isso. O nome, é. E o processo e tal. Mas quando a gente tá com pouca energia, quando a gente já tá muito cansado, a gente treme. A gente fica tremendo. Então tem aquele treino que você faz, muito pesado, tal, que você vai ver. Você coloca a mão aqui na frente e tal, vai ver. E sua mão tá assim. Quer dizer que o treino foi bom. 10 e 10, não. 10 e meia, Cindy. Vamos negociar isso aí. A Amanda foi um negócio tipo, tipo, Dom Pedro... Quem foi? É Dom Pedro primeiro, Dom Pedro segundo? Que ficou, eu digo que ficou. Foi tipo, nossa, gente. Gostei dessa, hein, Amanda? Gostei. Gostei. Boa, Amanda, parabéns. Isso aí. Cara, hoje é domingo, nós estamos em casa, então tá tudo bem. O problema é que amanhã é dia útil. Eu preciso estar no Senac amanhã, pessoas. Deixa eu contar uma história pra vocês. De segunda, quarta e sexta, eu preciso estar no Senac antes das sete da manhã. Tá? Por isso que às vezes a gente acaba a live e a gente acaba e já sai e tem que dormir mesmo, tem que deitar. Eu ainda nem tomei banho neste belo domingo. A Dafne já tomou e eu não tomei. Eu preciso tomar ainda. Eu preciso acabar essa live, tomar banho, comer e dar uma enroladinha, fazer digestão e dormir. É isso. Marlon, droga, esqueci da live. Amanhã tem outra, você não se preocupe. É que amanhã não tem data. Não, eu dei quase uma hora. Amanhã tem data. Nossa, isso é intimidade, galera. Intimidade. Intimidade. Olha que sério isso aí. Eu vou bloquear, Rosa. Tô só vendo aqui. Mais uma dessa tá bloqueada. Fica tranquila. O que que houve que eu perguntei? Não, tem alguém causando aqui no bate-papo e quando alguém causa no bate-papo, eu uso um recurso muito tranquilo, Dafne, que é bloquear a pessoa e a pessoa não volta mais. Mas vocês não têm o que fazer. Teve um que eu nem bloqueei. Teve um que eu falei outro dia, ela falei que não era pra aparecer aqui com tal de Bolsonaro no coisa, o cara nunca mais apareceu. É isso. Rafael, a live é sempre às nove da noite, tá? A gente começa o pré-au-vivo com um vídeo, pra vocês já irem chegando, que se quiser sentar, tal, preparar um amendoim, começar a comer, começar a trocar ideia. Mas a gente aparece aqui às nove horas da noite. Você já tá comendo, Diego? É verdade, Catiú, você me lembrou bem, é verdade, eu já estou comendo. Então é só acabar a live, tomar banho e tô sossegada. É isso. Muito obrigado, Catiú, você não estava lembrando, porque esse creme de amendoim tá com um gosto tão gostosinho de lanche que não tá nem aparecendo o que eu tô comendo. Pra você que chegou depois, a gente tá falando desse creme de amendoim aqui, da nossa parceira, aqui, da nossa parceira Helva Verde, que tá aqui, aqui. Da Helva Verde. Se vocês quiserem conhecer os produtos dele, vão lá, porque eles não são caros e são produtos naturais muito legais, tá? É isso, é isso. Não me responderam hoje. Fala, Cris Lane, eu respondo o que você quiser. Faz uma pergunta de signo que eu te respondo. Ah, o meu som entraria na live também, não entendi isso. Não entendi ele também. Rosa, perguntaram se eu dou aula, eu não pulei a pergunta que eu dou aula. Eu sou professor de um curso de pós-graduação lá no Senac, aqui no Senac de São Paulo, lá em Santo Amaro. Tem outros e-mails. Ah, então tá, Dion, você entra com vários e-mails, você pode entrar com o e-mail que você quiser, só não pode ofender ninguém nem ficar causando, tá? Aí você pode ficar aqui na live. Senão a gente bloqueia e vai bloqueando todos os seus e-mails e tá tudo certo. Feijão com caldo engorda? Tudo que é demais é muito, Ana Cláudia. Feijão pode engordar se você comer bastante, mas feijão é muito nutritivo, né? É, muito nutritivo, é uma leguminosa... Como é que é muito o quê? Muito nutritivo. Falou uma sílaba a mais aí. Desculpa. Falou nutrititivo. É, gaguejei. Não, então, a combinação arroz e feijão, como a gente já fez vídeo aqui no canal, é uma excelente combinação. Então, você pode reparar que em muitos países isso é pouco comum, como misturar o arroz com o feijão, né? E o feijão é uma leguminosa muito boa, ele tem proteína e carboidrato. E o arroz também, o arroz é um carboidrato, principalmente se for um arroz integral, porque aí ele é menos refinado, então ele tem mais nutrientes, né? Porque, só pra explicar que, pra quem não sabe, o pessoal sabe que arroz refinado, ele vai perdendo nutriente, né? Então, o arroz integral, ele tem mais nutrientes. Então, é uma combinação excelente. É uma combinação cheia, é muito nutritiva. E o Brasil é, acho que, um dos poucos países que faz essa mistura. Por incrível que pareça, né? A Miriam tá perguntando, a Miriam tá dizendo, gosto muito de vocês, o que é melhor, açúcar demerara ou uso um pouco do refinado? Demerara é melhor. A Cris Lane, fala então do signo de Sagitário. Youtube.com Barra Sagitário. Papo Astral. Procura lá no Papo Astral sobre Sagitário. Ai, não sei o que falar de Sagitário. Ai, droga. Minha mãe de Sagitário. Sua mãe de Sagitário? Sagitário é de quando a quando? Minha mãe, não sei se é Capricórnio ou Sagitário. Minha mãe, não sei se é Capricórnio ou Sagitário. Minha mãe é de Capricórnio. Vamos ver aqui no canal da Carol Vaz. Opa, cliquei errado aqui. Aqui. Sagitário. Vamos ver. Sagitário. Vocês acreditam em app em celular pra fazer treino em casa? A Kelly perguntou. Em app em celular? Então, tem alguns aplicativos que eles são bons. Tem outros que foram feitos aleatoriamente, tá? Então, eles pegam um exercício, vão botar um exercício depois do outro e não tem nenhum critério, né? Então, é complicado. Tem aplicativo que é um pouquinho mais legal e tem aplicativo que não. Eu não dou muita opinião porque, sinceramente, eu não uso, tá? Aplicativos. E a gente não usa aplicativo. Quando a gente quer fazer um treino em casa, a gente usa algum treino que tem no canal do Soul de Na Rotina mesmo. A Dafne, outro dia, eu tava fazendo dois treinos do Projeto Verão. Eu normalmente faço um de abdominal e um de HIIT. É. Então, eu tenho um pouco de preguiça desses aplicativos porque eu acho, sei lá, muito... Eles simplificam muito. Ó, a Mikannn que vai tá aqui na outra semana, ela é de Sagitário. Olha aí. Ela tem um papo com a Carol. Eu vou pegar aqui esse link, ó. Olha aí. Vai lá assistir, Cris. Tá legal. A Mikannn é uma pessoa legal, a Carol é uma pessoa legal. Deve ser um vídeo legal. Não assisti ainda, mas tem sete minutos, é rapidinho. Pros critérios da Carol é rapidinho esse vídeo. Amanda, quero ver, hein? Você falou que vai mandar uma foto do meu bico no Face pra vocês verem como a recepção tem coisas saudáveis. Que? Eu não entendi, eu não tô entendendo. É, pessoas, a Dafne mexeu nas configurações do nosso Snapchat, agora, aparentemente, a gente está conseguindo receber Snaps das pessoas. Então, se você quiser mandar vídeos para os nossos Snapchats, desde que não sejam nudes, pode ser nudes pra testar. É, a gente vai ficar feliz. Ah, uma coisa que eu ia falar pra eles, lembrei. A gente está fazendo, e eu vou colocar aqui na tela, em primeira mão pra vocês, eu vou buscar aqui, ó. Adicionar a tomada de imagem. Eu tô fazendo um negócio pra gente colocar os nossos Snapchats no YouTube, pra quem não tem Snapchat, conseguir ver os nossos Snapchats. Certo? Que é este negócio mais ou menos assim, ó. A gente grava o Snapchat e o Snap na vertical, e aí a gente vai colocar, vai fazer uma capinha e vai subir no YouTube ele aqui no meio, ó. Aí a gente vai estar aqui, tal, no Snapchat. E aí vai subir, eu tô pensando em subir no canal de ao vivo. O que vocês acham disso? Porque daí a gente vai estar aqui no pá. Entendeu? Vai ter no ao vivo também. Quem não tem Snapchat, não precisa de Snapchat. Aí a Daphne vai estar aqui, ó, no Snapchat. Olha o Snapchat. Aí vai estar aqui no Snapchat. O que vocês acham dessa ideia? O Oli perguntou, melhor treinar de noite ou de manhã? Pergunta diretamente da pessoa de Moscou. Olha, o importante é treinar. É isso. É porque, assim, tem algumas pessoas que se treinam de noite e ficam muito agitadas e aí não conseguem dormir. Então, é difícil. Então, essa pessoa realmente, ela precisa treinar de manhã ou à tarde, porque senão não vai conseguir dormir. E dormir é uma parte muito importante. O tripé é mais importante, faz parte do tripé importante de ser solável, né? Que é fazer o exercício, dormir e se alimentar bem. Mas, se você consegue dormir, treinar de noite, chegar em casa, tomar banho, deitar e comer, deitar e dormir, fica à vontade. O importante é se mexer. A Cindy gostou da ideia. A Ju acho que também. Eu, segundo, o Padre Fábio de Mello, assim, também. É, muito legal. Ah, o Padre Fábio de Mello, ele faz isso também? Ele coloca no YouTube também? Sério? Eu não sabia, Ju. Ah, eu só estava vendo ele lá. Diego, me ade no WhatsApp. Eu vou adicionar, Gabriel. Snap no YouTube, legal. A Paula gostou da ideia. A Ju também, ótimo. A Glaucia, marquei você no Instagram. Vocês viram a foto? Não, cadê? Vamos ver agora. Qual foto? Margar. Eu vi algumas fotos que marcaram a gente, mas eu não sei. Eu respondi umas fotos aqui, hein, gente? Qual que é a sua arroba no Instagram? A Glaucia? Você vai achar? Não, pode ser. Eu parei. Não, vai você. Eu acho, eu acho. Qual que é? Qual que é? Me conta aí. Deixa eu ver aqui. Só a outra. Conta aqui. Eu sei, Anjo. Calma. Eu sei, Anjo. Será que é isso? Não. Esse não. Correr na chuva pode deixar gripado ou doente? Sim, Henrique. Pode? Sim. Se você puder, corra no sol. Martim. Ó, o Snap do Martim. Boa. Sigam o Martim também. Sigam a Crislaine no Snap. Ó, o Snap dele está aí no bate-papo. Boa ideia. Grigo Play voltou. É nada que você... Olha aí, você voltou, cara. Sexta ela marcou. A Glaucia está dizendo que marcou sexta. Mas você marcou ou você escreveu o arroba Saúde na Rotina? Porque marcar vai para um lugar. Escrever arroba vai para outro. Glaucia, qual é a sua arroba? Deixa eu achar aqui. É, fala a sua arroba. Aí todo mundo já te segue. A gente já... Porque eu não estou achando. Porque sempre que vocês comentam ou marcam a gente aqui, a gente sempre procura responder. Mas não sei. Rosa, eu tenho 33. A Dafne tem 28. Cleber, eu sou a favor de ter um grupo do WhatsApp com os goiabas mais assidos daqui. Então, é uma coisa que a gente pode pensar. A gente estava querendo ter um número do WhatsApp para usar, mas a gente não... O celular que a gente tinha aqui antigo sobrando, não está rolando o WhatsApp dele. A gente mandou umas imagens, mas ele não... Mas a gente podia trocar uma ideia com o pessoal. Sim. Sim, 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 sim. Não, estou dizendo que o celular que a gente tentou... Não, mas o celular a gente não consegue receber vídeo nem foto. Mas já... Será que ele recebe mensagem de todo mundo? Acho que mensagem, sim. Vocês querem tentar? Ó, então eu vou passar o número. Aí a gente passa o número. Eu vou passar o número. Mas eu vou botar na tela. Eu não vou digitar, não. Eu vou fazer, ó... Vocês esperem aí que eu vou abrir o Photoshop e vou fazer uma layer para ele aparecer aqui na tela de vocês. Eu vou pegar o celular porque eu quero ver vocês mandarem mensagem. Lígica, sem bateria. Carrega aí, carrega aí. Eu vou pegar, eu vou pegar. É, não sei se a gente vai ver vocês mandando mensagem agora. Mas eu vou botar o número aqui e aí eu quero ver vocês... Lá, peraí, peraí, ó... Vou abrir aqui, Photoshop, novo. Aí eu vou fazer uma faixinha aqui assim, ó, bem bonita. Aí eu vou escrever o quê que eu vou escrever? WhatsApp. Vou arrumar a letra certinha. Vou escrever aqui, ó, com a letra certa. WhatsApp. WhatsApp. Nossa, saúde. Eu acho que precisa carregar bem. Mas testa aí, a gente vê. Vamos ver, meu povo, se vai rolar. WhatsApp do saúde. É que o celular que a gente tem é meio antiguinho. Você tá mostrando o vídeo aí? Por quê? Por quê? Vamos mostrar para eles aí. Para eles entenderem. Para ver o que não é... Não é. É porque não dá para ter dois WhatsApps no mesmo celular. Então a gente quer um número específico para vocês. Esse celular é muito antigo e ele não aguenta, tipo, vídeo, foto, essas coisas. O número dele tá aqui. O número do sorteio na rotina tá aqui. A gente só não passou isso ainda porque a gente não tinha conseguido resolver. Tem outro celular. Um celular meu, antigo, mas tá na casa dos meus pais. Eu vou lá buscar. Aliás, cadê Vão Noel hoje? Então, né? Deve estar lá bebendo com os amigos. Porque tá o pessoal lá em Atibaia. Gente, uma informação muito importante. Eu tô dando um número de três em três porque é assim que é o certo. Agora, cidades que tem um nove na frente do celular, vocês não façam o que tem muita gente fazendo que é colocar nove ponto e aí botar aqueles oito números do celular, tá? O jeito certo de dar número agora é o jeito fácil. É de três em três números. Tem nove números na diaba do número do celular. Tem que estar de três em três. Tem que separar de três em três. Tá? É assim que é o certo. Salvando, eu não vou nem centralizar muito aqui, ó. What's up? Rosa, viu sobre minha feira cultural? Não sei, Rosa. Agora eu tô atrapalhada. Onde você mandou? Você mandou no Instagram? Ó, vou colocar aqui, ó. Cadê o Vão Noel? Vou colocar aqui, ó. Tô confusa, tô confusa. Agora vai aparecer, hein? Ai, meu Deus. Vai aparecer aqui o WhatsApp. Deixa eu ver aqui, pera. Ai, meu Deus. WhatsApp, cadê? Vocês também tem problema de achar as coisas que vocês salvam no computador? Meu Deus, eu salvo as coisas aqui no computador e depois eu não acho. Mas tá aqui, ó. Pera aí. Rosa, eu estou vendo o seu Instagram no exato momento. A Rosa tem dois Instagrams. Eu tô vendo. Eu tô no Rosa Chicletes. Menina, que cachorro fofo. Tô tendo um treco. Menina, que batom foi esse dessa última foto? Como assim? Ai, ai. Ai, meu Deus. Não me trava. Não me trava. Não me trava as coisas aqui. Calma, eu vou na parte fácil pra não travar aqui o computador. É, não estraga tudo, né? Foi mal, gente. Tô vendo. Tô vendo tudo aqui. Tô vendo as fotos da Rosa. Tô vendo tudo aqui. Nossa, gente. Tá difícil achar as coisas aqui. Sabe o que é? Esse aplicativo aqui pra fazer o áudio funcionar, ele é muito pesado. Então o computador fica muito pesado. Mas eu tô conseguindo aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Ó, ó. Um, dois, três e... Pá! Esse é o WhatsApp do Saúde na Rotina. Não, esse não é o WhatsApp do Saúde na Rotina. Pera aí. Não, esse é o WhatsApp. Não, não é não. Ih, não é esse. Pera aí. Porque esse é o número da minha mãe. Não liguem pra minha mãe. É... Cadê o WhatsApp do Saúde na Rotina? Meu Deus, meu Deus. Cadê? Cadê? Ih, travou. Pera. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão vendo a gente? Avisa. É, acho que foi aquela hora que o computador quase travou aqui. Ó, minha mãe. Esse aqui. A Helene tá falando pra gente falar sobre produtos orgânicos integrais. Helene, os produtos orgânicos são legais porque são criados, são desenvolvidos da maneira mais... É natural possível, porque eles podem ver que as pessoas vão colocando agrotóxico pra ele não ter bicho, blá, 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 e isso acaba refletindo na nossa alimentação. Isso não é bom. Então, orgânicos são muito legais, mas infelizmente costumam ser mais caros. Isso é triste. Produtos integrais são legais. Agora esse tá certo. É... É, esse é o telefone. Esse é o WhatsApp do Saúde na Rotina. Yes! Mandem mensagem para esse celular. Tem que apertar bem com a unha pra poder o negócio ligar. É. Mas eu acho que não vai. Tá, eu acho que vai. Tá ligando. Pera. Pera, gente. Caique, não mande WhatsApp para a minha mãe, por favor. É... Mande para o Saúde na Rotina. Joga. Não mande nudes pra minha mãe. Quer dizer, manda uns nudes, sei lá, vai que ela gosta. Ah... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, droga. Ah... A Amanda precisa ir. Gente, tudo bem. Agora a Amanda tá liberada. Vai porque ela tá saindo do trabalho, ela quer descansar. Então, tudo bem. A Amanda, você está liberada. Obrigada, Amanda. Beijo. É quase 10h10, você tá aqui. Até amanhã. Quer dizer, até amanhã pro Diego. Até amanhã pra mim. Eu vou fazer Snap. Vai mesmo? Vou fazer Snap. E quem me acompanha no Snap, a gente vai combinar um negócio aqui pra gente fazer alguma coisa no ao vivo. Pro Diego não ficar sabendo. Beleza? Segredinho agora. Ó, ó. É nóis aqui, ó. Ó, ó, ó. Mas... Esse é o WhatsApp do Saúde na Rotina. Beijo, Amanda. Amanda não disse pra minha mãe. É tenso, né, Rafael? Então, é tenso. É isso aí, Rosa. 988-097-466. Exatamente. É isso aí. Se ele fosse fazer... Se ele fosse naquele teclado de letra, que letra seriam? Sabe? Quando dá pra você botar, tipo, 988... Sim, mas hoje o celular touch não tem teclas. Ah, droga. 988... Vou ver o que poder... É que zero não tem, né? Zero é chato. Ó, 9 é W. Ele pode ser W... T U. Nossa, vamos pensar num número do telefone de Saúde na Rotina que pode ter, né, letras. Não vou mandar ainda porque eu tô vendo a live pelo celular, é, então, cuidado para não cair da live. Baixo de proteína são indicados para quem não treina? Elane, você pode pensar que baixo de proteína são como se fosse comida, né? Então, se você comer e não treinar, não vai lá adiantar grande coisa, assim, pra construir massa muscular. Mas você tem que comer carboidrato, proteína e até gordura. Lógico que em menor quantidade, mas isso tudo faz parte do seu corpo e você precisa ingerir isso. Exatamente. Todos os dias. Independente se você treina ou não. É, isso, manda foto no Face, Amandinha. Já dei um oi lá. Vamos ver, o celular tá carregando ainda num... Já vou pegar, a gente responde. A gente não vai conseguir receber foto, tá, gente? Nem foto, nem vídeo. Mas mensagem... Talvez foto. Vídeo é que ele não pegou. Vídeo a gente tentou mandar pra esse número e o celular não conseguiu baixar. Mas foto, talvez. Cadê as canecas novas? Só tão no projeto. A gente vai mandar pra loja. Vai mandar essa semana pra lá. A gente já fez a arte, a Daphne já fez a arte. Eu fiz o que vocês pediram com o longo e tal. Vai ter duas opções, né? Eu acho de... Não, tem uma opção que foi a que a gente mais gostou, que tem o logo do Saúde no Rotina e tal. E mandem sugestões lá no inbox, na página do Facebook. Sugestões de alguma coisa que vocês gostariam de ter na caneca do Saúde no Rotina, que vocês iam achar legal. Que a gente procura aqui pra ver se a gente consegue montar a arte. Porque vocês sabem que é a gente que faz, né? A gente que monta a arte aqui em casa. A gente para aqui um dia e monta a arte. Então, mandem sugestões que vão ser super bem-vindas. O Kaique tá dizendo que dá pra ver a live e mexer no WhatsApp ao mesmo tempo aqui. Muito moderno. Você está no computador, Kaique? Nossa. A Rosa falou sobre yoga, meditação. Você tem dicas? Rosa, eu tô quase terminando o curso de yoga. Tenho sim dicas. A minha ideia é fazer em breve um vídeo, pelo menos de introdução ao yoga. Porque yoga é mais do que só uma atividade física. É mais do que... É meio que um estilo de vida, mas isso não impede você de querer meditar e tentar se concentrar. Porque realmente vai desenvolver esse negócio de meditação. É muito legal. Ajuda a ficar calmo e tal. Mas se você quer uma dica, eu vou te dar uma dica de meditação que eu já dei aqui, mas posso dar de novo. Que... Vocês sabem, né? Eu não quero acabar todas as minhas dicas aqui, porque os vídeos vão ficar legais. Vocês sabem. Mas a dica de meditação que eu dou pra vocês é respirar. Prestar atenção na respiração. Porque é uma coisa que a gente faz automaticamente hoje. Porque você precisa respirar pra viver. Então é uma coisa que você faz sem prestar atenção. Então é uma forma de você acalmar, é você inspirar no dobro de tempo que você... Mentira. É expirar no dobro de tempo que você inspira. Então, vou dar um exemplo. Você inspira em 3 segundos. E expira em 6. E aí você expira contando 6 segundos. E aí você faz isso algumas vezes. Você vai ver que dá uma acalmada. Até bom a gente fazer isso antes de dormir. Se você tá agitado e tal, fica nervoso. É bem legal. Eu acho uma dica... Diego gosta. Gostou dessa... Gosta da dica e usa quando ele tá ansioso, né? Sim, usa. Muito bom. Até mesmo antes. Nem mesmo só pra dormir, mas pra... Porque quando você tá ansioso, é bem legal. Air Fryer é realmente uma boa aquisição pra quem faz dieta? Amanhã você podia perguntar no curso de nutrição. Sabe a Air Fryer? A gente já conversou sobre a Air Fryer. Sim, é legal. E elas falaram que existe um negócio que chama forno combinado. Já ouviu falar? Não. Ele faz fritura, só que sem óleo. Sem o negócio é um forno. Só que é só em indústria... É fogão industrial. Esse forno combinado. Custa tipo 15 mil reais. E ele faz fritura. Mas a Air Fryer, pelo que me disseram lá no curso, é uma opção legal, mas o que falaram é que tem marcas que são melhores que outras e que não necessariamente fica igual quando você frita na gordura, mas disseram que fica muito bom. É legal, porque você não usa gordura. É. É legal. Mas, lembrem-se que, por exemplo, vocês vão comprar batata, por exemplo, batata congelada. Ela é pré-frita. Então, ela já foi um pouco frita antes de ser congelada. Então, ela não é 100% natural. E, pelo que as meninas falaram, que tem a Air Fryer, falaram que a batata cortada, né, você corta e coloca lá, não fica igual. Então, eu não sei. Eu queria a experiência de vocês também. Troca aqui com a gente. Porque a gente não tem Air Fryer aqui, né. O Kaique disse que o último visto do WhatsApp está 4 de abril de 2006. Esse celular é muito velho. Mas a gente vai mexer. Kaique, olha, eu juro que eu estou tentando. Olha, eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha, a bateria está fraca. Eu vou tentar pegar aqui. Por isso que a gente não viu ainda, Rosa. A gente vai deixar... Esse celular, ele é velho, ele precisa carregar muito para poder ligar. Ele nem liga quando está pouca bateria. Tem que pegar o seu celular? Vamos ver se a gente consegue. Puta, mó trampo. É? Não, já carrega, a gente vê. A gente já lê. Na leite de amanhã a gente fala. E a gente não... Daqui a pouco a gente vai dormir, mas não vamos dormir agora. Vamos ver se o celular liga antes da gente dormir. Mas amanhã... Amanhã estejam aqui que a gente fala sobre o WhatsApp. A gente não, eu. Ha! 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 Falarei sobre o WhatsApp. Na verdade a Daphne, se ela quiser, ela pode falar no Snapchat. Sobre o WhatsApp. Snapchat. Snapchat. Deem-nos atenção. Falaremos com vocês todos. A gente vai falar com vocês. Pode deixar. Ha! 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 Respiração manual ativado. É isso aí, Cleber. E depois volta aqui pra contar pra gente o que você achou disso. Quando você estiver nervoso, ansioso, ou até mesmo antes de dormir, faz isso e vê se não baixa sua ansiedade. Quero ver. Ah, 2016, Kaique. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. É, foi quando a gente... Acho que foi quando a gente comprou o chip, dia 4. É, não. Não faz sentido, né? Aquele foi em 2006 e eu achei que o celular tá... Não, não. O celular só existe com o chip. A gente vai... É, é isso. É, Rosa, eu também tô indo tomar banho também. É, gente, obrigado. É, a gente vai ver vocês aqui no WhatsApp. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Amanhã eu não combinei com ninguém, tá? Então estarei eu aqui com vocês. Não me deixem sozinhos. Vem aqui fazer ao vivo comigo. Eu vou fazer um treininho também amanhã e a gente vê o que que vocês vão querer que eu treine aqui em casa. E a gente vai fazendo junto, tá? Rosa, 10 e meia. Você tá dizendo que você tá saindo 10 e meia? É 10 e 15, mas você fica, ó, vou sair. Tô saindo. Ó, vou lá com o Ijapó. Vou tomar banho ainda. Ô, Rosa. A gente tá saindo já. Não, mas ó, a gente deu 10 minutinhos antes dos 10 e meia, vai. Foi quase lá. Ó, enquanto isso eu vou dizer pra vocês que quem não é patrão do Saúde na Rotina e quer ser patrão do Saúde na Rotina, pode ir no apoia.se barra saude na rotina. Não fala assim, Rosa, que a gente não tem dó de vocês. Não fala assim. A gente tá aqui batendo um ótimo papo. A gente vem aqui todo dia e a gente faz isso com muito, muito, muito prazer. Porque isso é muito legal. A gente tá se divertindo. Vocês percebem, né, que a gente tá se divertindo. Eu queria deixar muito claro que isso é muito legal. Eu queria não ter que acordar cedo amanhã. Leonardo, meu plano era assistir a live até 9h20, mas eu fracassei. Por uma hora apenas. Por uma hora apenas. Mas tudo bem, você ficou pra gente dar boa noite. É. Né? Então é isso, gente. Até amanhã. Gente, vocês estão botando os números aí do celular? Vocês estão se adicionando no celular, é isso? Vocês vão bater um papo? Eu acho legal. Eu acho legal. Mas aí vocês conversam com a gente. Adiciona esse número aí. Vocês vão... A gente tá sem bateria, não vão conseguir criar o grupo. Mas quem criar o grupo, coloca esse número aí. Nesse grupo aí, véi. É. Ó. Ok. Não, Samara. 10h30, hein. 10h30. 23h. Amanhã eu não acordo, meu. Amanhã eu não vou falar no Senac. Saúde. Tenta me ad. Não consigo ad, povo do Brasil. Só tenta, por favor, o gringo play. Tá? Anota o número do... 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 Do gringo. Porque ele tá em Orlando. Me dá um papel aí. Anota. É um post-it. Pode ser um post-it. Ô, gente. Vocês não... Vocês estão pegando aí? Vocês estão com bateria no celular e a gente não tem? Porque o meu celular não tem dois chips. Por isso que eu não tô colocando aqui. O do Diego também não. É... Ai, cria o grupo aí e adiciona o nosso número. Ah, o meu tem dois chips aqui. Não pode ter dois Whatsapps no mesmo. Diego, a gente ad, eu no Zap principal, opa, tá. Gente, acho que é mais fácil a gente... Vocês pegarem o número aí e vocês mandarem mensagem falando... Mande mensagem pra esse número aí do Whatsapp, fala, né, ó, me ad no grupo e tal. Se a gente não adicionar, paciência, porque a gente ainda não criou o grupo, tá? A gente acabou de... De avisar vocês que tem isso. Mas quando tiver grupo, você estará neste grupo, tá? Aqui nós somos um grupo muito seleto, certo? Só tem goiabas lindos e famosos aqui nesse bate-papo, né? Que estamos aqui. É que bate-papo mais bonito. É... Hashtag Grupo Já. Ah, por isso que vocês estão botando número. É pra gente... Tá, não, entendi. Mas cuidado, né, que esse negócio de número de celular aqui na internet aí também é perigoso. É, manda mensagem pra gente nesse número, porque aí a gente pega, porque aí eu consigo fazer a lista direitinho e adiciono direitinho pra vocês. Você vai fazer o grupo? Posso fazer. Tá, Daphne vai fazer o grupo então amanhã e aí ela vai adicionando... Mande mensagem pra esse número que tá na tela, falando assim... Oi, eu sou fulano, me adiciona aí, porque aí eu vou fazer... Pra fazer direitinho, coloca o nome de vocês e adiciona o grupo. Porque assim, vocês precisam colocar o grupo aqui, o telefone de vocês aí e aí fica mais fácil. Pra quem não estiver dando print na tela neste momento, fica tranquilo, porque o vídeo a gente sempre sobe no dia seguinte. Nesse canal, saúde na rotina ao vivo, tá? Youtube.com.br, saúde na rotina ao vivo, tá? Canal oficial é youtube.com.br, saúde na rotina. Esse canal de ao vivo é saúde na rotina ao vivo. Então amanhã, em algum horário, provavelmente de manhã, esse vídeo de hoje vai tá lá. Então se você não deu um print na tela agora, você não sabe como dar um print na sua tela, você não sabe como tirar a foto da sua própria tela, do celular ou do computador, você assista esse vídeo amanhã e você vai ver o número. Eu tô procurando o Feroz pra dar boa noite. Mentira. Ah, pega o Feroz, ele deve estar na cama dele. O Ebsol falou que não sabe usar o WhatsApp. É, o Ebsol, é o seguinte, você baixa o aplicativo, você vai lá, se for um iPhone, você vai na Apple. Vou pegar o Feroz. Apple, como é teu nome? Não. Mas vai no Google, o lugar mais fácil pra você aprender é o Google. Como baixar o WhatsApp, você aprende. Você tem que baixar o aplicativo, dependendo do sistema do seu celular. Você vai lá na lojinha, baixa o WhatsApp e aí faz um cadastrinho básico pra usar o número. E aí você tem o WhatsApp e aí ele fica vinculado ao número do seu celular. É, é facilzinho e é legal porque eu mando a mensagem, isso, Apple Store. Obrigada. Obrigada, Roberta. Isso mesmo. É que, meu, a gente teve iPhone por um tempo, mas faz algum tempo que a gente tá usando Android e eu já até deletei da minha cabeça como é. Cadê o Feroz? Cadê o Feroz? Ah, não acredito. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão vendo o Feroz? Olha onde ele tava. Olha aí. Onde você tava, meu amor? Onde você tava, meu amor? Hein? Onde você tava, meu amor? Vem aqui. Vem com a mamãe. Vem. Onde você tava, meu amor? Você tava na sua cama? Olha, ele ficou bravo que tirou da cama. Ah, você tava na sua cama. Ah. Vem dar tchau pro pessoal. Vem dar tchau pro pessoal. Ah, ó. Vem dar tchau pro pessoal. Fazer um pedido. Ó. Feroz é o administrador do grupo. Na verdade, esse celular é dele. Isso é a cama dele? Que grande. É, então. Essa cama era de quem? Era da Vivi. Da Vivi. Era a cachorra que eu tinha na casa da... Que era minha, do meu pai e da minha mãe. A cachorra do vô Noel. A cachorra do vô Noel. E aí ela ficou dodói. E aí ela acabou indo pro céu dos cachorros. E aí ela é... Era o quê? Era irmã dele? Tia? Prima. Prima, é. E era, tipo, prima do Feroz. E aí ela deixou de presente pra ele. O Rafael tá dizendo que o Feroz tem a cama maior que a dele. Olha aí. Você tá bebendo água, cara? Você quer água? Vou te dar água. Ah, pra ficar... Para finalizar a live, vamos dar água pro cachorro. Porque, né, já tá virando a tradição esse negócio do cachorro beber água. Vou até tirar a faixa aqui do WhatsApp. Peraí, Feroz. Feroz tá muito ansioso pra beber água. Tá com sede. Tá com sede. Tá com sede. Feroz tem sede seletiva. Não é sede. Ah, sede. Feroz tem sede. O pote dele de água tá cheio. Mas ele quer água da caneca do Saúde Navatina. Dê em print nesse momento. Sério. Por favor. Alguém dê um print e me manda lá na fanpage do Facebook. Por favor. Tá bom aí? Abaixa um pouco. Abaixa um pouco. Devagar, cara. Olha aí. Vai engasgar. Vai devagar. Devagar, cara. Devagar. Isso, devagar. Acabou? É. Olha lá, entalou. Tá vendo? Tá bebendo água muito rápido. Vai cuspir. Vai pisando. Vem aqui. Não vou apertar sua barriga. Volta. Só vira. Isso. Senta. É, Feroz é sempre com sede. É uma loucura. Porque aqui acho que é muito quente com a luz. Tá calor. Senta. Feroz não quer sentar, gente. Não quer. Tá em cima do coiso. E aí? O que vai rolar? Não sei. Então tá. Ó, Feroz tá pisando em tudo. Isso aqui não é pra você. Senta. Senta. Peraí, Feroz. Senta. Peraí. Não, tudo bem. Ele não vai. Tá tudo bem. Feroz tá usando. Ó, a câmera tá lá. Então você vira pra lá, ó. Isso. Ah, a Ju falou que o Bob também foi pro céu dos cachorros. É tão difícil, né, Ju? A gente ficou muito chateado o dia que a gente... Que a Vivi foi pro céu dos cachorros, a gente ficou muito triste, né? A gente foi logo de manhãzinha, minha mãe mandou mensagem. Na verdade, ela mandou mensagem, não. Ela ligou pra gente, né? Ah, acho o vídeo do Vida de Goiaba. Foi bem triste. Que ela participa lá na piscina. Ah, é. Vou mandar pra vocês verem. Ela era uma desengrengonhada tão bonitinha. Não, não é o da piscina, é o do primeiro. Eu não sei onde é. Eu vou achar o vídeo... É o dos cachorros. Dos cachorros. Dos cachorros. Vou mandar. Ah, ela era tão bonita, gente. Tão toda desengrengonhada. Sabe aqueles pelos desengrengonhados? Era uma violata muito fofa. E ela assistia a TV. Foi. Igual o Feroz, né? É. O Feroz puxou isso dela. Acontece. O que você tá procurando, meu amor? Ó, o Feroz deitou o cacho. Olha aí. Tá bom agora, Feroz? Ó, TV, vovó. O que, o que? Alguém falou que não achou o creme... Ah, não consigo achar... Cadê? Daniele, não consigo achar essa pasta de amendoim igual vocês no site. Tá aqui, ó, o link. É um creme de... Você tem que procurar o creme de amendoim. O creme de amendoim. O creme de amendoim integral. Com alfarroba. É, eu acho que vale a pena experimentar porque não é caro. A live começou 9h30 hoje. Não, Marlon. Começou às 9h. Mas a gente tá aqui fazendo hora extra porque tá muito legal. Melhor canal do YouTube. Ah, obrigado. Vocês são as melhores pessoas do YouTube. Vocês são ótimas. O filho da Rosa é o Jimmy. É o Jimmy. Ai, que cara linda que o Jimmy tem, meu Deus do céu. Um beijo, Samara. Bom banho pra você. Eu tô indo tomar banho também. As horas de Portugal e do Brasil são diferentes. Tem que pôr um relógio, um celular pra eu saber quando começa a live. Então, não sei. Ô, Martim, que horas é que começa a live em Portugal? Fale aí pro WebSoul. Pra ele saber também. A Ju tá falando em 3 meses e amanhã arruma outro que não vemos mais sem. Ixi, o Martim falou que começa 2 da manhã. Sério? Que já é tudo isso? Sérião? Menino! Tá tudo isso de horas de diferença, cara? Nossa! Nossa, eu te amo um pouco mais ao saber disso agora. Oi, Amanda Gomes da Rocha. Oi pra você. Esse é um oi pra você, Amanda. A outra Amanda foi tomar banho, dormir, descansar. Mas esse oi é pra você. Jimmy tá dormindo. Abaixa a câmera pra ela ver o que o Feroz tá fazendo. O Jimmy, ele deve estar no mesmo sonho que o Feroz. Eles devem estar brincando juntos, eu acho. Seriamente. O meu assiste TV também. Pula do sofá e avança, principalmente em cavalos, quando passa uma TV. Ai, a Vivi era assim. Sabe o que ela fazia, gente? Ela ia olhar... Sabe aquele canal que vende boi? Aí o boi passava assim na tela. Sabe quando o boi pega, passa e continua andando, aí sai da tela. Ela ia atrás do móvel, ver se o boi tava atrás. Aí eu fiquei pensando, caraca, cachorro inteligente, né? Ela via a saída da tela, ela achava que o boi saía e ia pra trás. Era muito engraçado. Eu achei muito curioso isso. O Feroz não faz isso. O Feroz não gosta de desenho animado. Ele odeia o Mike Wazowski. É, o Feroz não gosta de animações. Ele não gosta de comemorações de gol. E ele não gosta da vinheta de mudança de programa da Warner. Porque tem uma vinheta lá que tem uma musiquinha muito específica. Quando troca o programa na Warner. E ele não gosta. Ele odeia. Ele voa na televisão. Tem razão, Roberta, me enganei. O Martim se enganou. Começa uma da manhã. Ok. Já não é tão exagerado. Pronto, mandei suade no grupo. Tá, vamos fazer isso amanhã. Martim, você está na Espanha, só pode. Ah, Roberta, é um papo europeu. Ah, olha aqui. Eu achei o vídeo que a Vivi aparece. Ah, tá de longe. Ah, mas dá pra ver que ela é legal, que ela me seguiu nadando. Bota aí, fala os minutos. Para o povo ver esses minutos aí. Espera aí. É o Vida de Goiaba 7. Para quem não sabe, a gente fez ano passado... Ano passado. Ano passado? De quando é esse vídeo? A gente tem uma série chamada Vida de Goiaba, que a gente botou uns videozinhos que a gente tinha no celular, salvos, e gravou outros de bastidores. Vocês que gostam de bastidores, vocês vão gostar de assistir essa série. Quem já não viu, né? Porque quem já viu é a Dafne trocando a lente de contato bêbada. Tá ótimo! Gente, eu tava só um pouco bêbada, não era muito. Ai, meu Deus do céu. O Jimmy não gosta de para-brisa, Rosa falou. Para-brisa! Esse cavalo tá tudo bem. É, não, aquele negócio assim... Entendo, Jimmy, faz sentido. Faz muito sentido. Item indisponível no momento. Ah, Dani, tá indisponível? Eu vou falar com o pessoal da Helva Verde pra eles disponibilizarem aí esse creme de amendoim. Mas deve ser um negócio momentâneo, porque a gente... Eles mandaram pra gente não tem muito tempo. É, chegou em casa faz pouco tempo. A gente me viu faz pouco tempo. Em breve deve ter mais lá, porque não faz muito tempo não que chegou aqui. Gente, 10h30, precisamos ir, precisamos ir. Mandou o vídeo? Calma, ó saco. Vivi no minuto 1h34. Ó, assistam aí pra vocês conhecerem a Vivi, a cachorrinha que era do Fornoel. E amanhã a gente tá aqui de novo. Eu estou aqui, a Daphne vai estar lá no Snapchat. E não esqueçam, quem não segue a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, vai lá no Instagram. Hoje, quem segue o Saúde na Rotina viu uma baita foto, modéstia à parte, que eu tirei. Tava linda, São Paulo. Hoje de manhã tava muito bonito. E aí eu tirei essa foto e tava lá, então eu não fiz snap de lá. Então quem tava seguindo, tava sabendo onde eu estava naquele momento. E foi muito legal. Poxa, eu pensei que vocês iam ficar até 23h10. Eu fui embora, meu Deus, tô muito triste. Lara, eu volto amanhã. Me desculpa, amanhã eu preciso acordar muito cedo. Eu preciso estar no Senac. Amanhã eu preciso estar com a cara boa. Não basta estar lá no Senac, eu preciso estar com a cara boa. Então, um beijo pra vocês, tá? Obrigada a todo mundo que tava com a gente até agora. Quem participou, quem veio, quem voltou, sabe como é. Foi muito legal, vocês são ótimos. Foi muito legal. Se vocês quiserem conhecer lá o site da nossa parceira, a loja Helva Verde, que tá acreditando na gente, que tá dando a maior força pra gente fazer os ao vivos aí todo dia pra vocês. Eles estão apoiando alguns dias aqui o ao vivo e a gente fala dos produtos deles, que são produtos que a gente realmente gosta muito. E a gente come e usa aqui, porque a gente gosta mesmo. E a gente ainda vai fazer receitas com produtos deles ao longo de abril, vocês vão ver. Quem pediu receita, não pode perder. Vai gostar. Uma boa noite. Beijo, Ju, Marlon, Martinha, Ana Paula, Glauci, Rosa, Eufécio, Roberta. Obrigada pelo desejo de bom curso, Glauci. Beijo pra você. Beijo, Kaique, Letícia, Web Soul, Kleber, gente, Ju. Manda o print da caneca, Ju, por favor, obrigado. Cris Lane, Rafael, Leonardo, Cindy. Vou falar pro pessoal da Helva Verde, ver se eles tocam sortear um creme de amendoim. Gabriel falou, manda um abraço pra sua prima. Admilson, Valeu, Eufécio, Milena, Márcio, Paulo, Samarinha. Beijo pra vocês, tá? Até amanhã, gringo. Play. Bota outro vídeo lá no canal que a gente vai assistir. Beijo. Tchau, gente.